Sabe aquela dúvida frequente que você tem sobre o FGTS Digital? Provavelmente ela já foi respondida. E se você não sabe ainda onde localizar essa resposta, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou aqui nesse vídeo porque eu quero ajudar você que tem dúvidas frequentes sobre o FGTS Digital a consultar a base de perguntas frequentes lá no portal do FGTS Digital, que inclusive ela foi atualizada agora no mês de agosto. E foram incluídas também algumas dúvidas agora no mês de setembro. Mas antes de a gente dar uma olhadinha aqui como é que você faz para localizar, aproveita e já verifica a tua inscrição aqui no canal. Você sabe que a tua inscrição após geração de conteúdo, então é só clicar no botão de se inscrever. E também já deixa o seu like. Muito bem, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Você vai acessar o portal do FGTS Digital, você pode digitar aí no Google, tá? Você vai cair aqui, inclusive tem essa notícia aqui falando que perguntas frequentes foi atualizado, tá? Inclusive, se você quiser abrir aqui, ele vai falar sobre isso, sobre essa atualização que teve. E ele fala também que ela vai continuar sendo atualizada. Então, provavelmente uma dúvida que você tem aí sobre acesso, sobre base de cálculo, algumas situações bem pontuais, ela já deve ter sido respondida. E tá aqui a resposta, é só você saber onde localizar. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Você vai acessar o site deles ali, você vai descer a página, e aqui você vai contar com perguntas frequentes. Você clica aqui, lá você vai encontrar informações gerais, acesso ao sistema, bases de cálculo, gestão e geração de guias, remunerações para fins decisórios, consultor do empregador, parcelamento, restituição, compensação e certidão de irregularidade, tá? Como eu falei, muitas dessas dúvidas provavelmente já foram respondidas aqui, você pode, né? E é recomendável que você faça a leitura, tá? Se você quer saber quais foram atualizadas esse ano, só é você dar um CTRL F e digitar 2023, que ele já vai filtrar ali automaticamente, né? Quais foram atualizadas. Teve muita atualização agora no dia 28 do 8, tá? Teve várias perguntas frequentes aqui que foram atualizadas. E teve também inclusão, por exemplo, aqui, ó. Nós tivemos inclusão agora no dia 1º do 9. Essa dúvida aqui tá relacionada ao MEI e também ao seu grado especial. Nós tivemos outra inclusão aqui que está relacionada ao doméstico, tá? Então, você já pode acessar esse conteúdo. Sempre que você ficar com dúvida, você sabe que pode contar com esse material. Nós temos também o manual de orientações do FGTS Digital também, que tem várias situações ali que estão bem detalhadas, inclusive com telas, tá? Para você ir visualizando passo a passo ali de como acessar a plataforma. Pessoal, nesse ponto aqui nós estamos na fase de teste. Eu não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui nós estamos na fase de teste do FGTS Digital. E você tem que aproveitar todas essas ferramentas que estão disponíveis aí, todos os conteúdos que estão disponíveis para poder você ter êxito nessa fase de teste. E um desses que com certeza vai te ajudar é o Perguntas Frequentes, que agora você já sabe como acessar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!